Música Tando presença aqui nessa noite de sábado em Jaguaripe, Cádia, ela que é secretária de turismo, cultura, esporte e lazer aqui no município de Jaguaripe. Cádia, o que quer dizer desse evento que está sendo realizado aqui hoje? Maravilhoso, desde quando toda a prefeitura do Tua Aranas deu todo o apoio para que esse evento acontecesse maravilhoso como está. E eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui no momento e convidá-los para que participe amanhã da Romaria que vai acontecer para Caxaprego. Lembrando sim que no dia 18 vai haver de Caxaprego para Jaguaripe. Quais são as principais ações de sua parte nessa área de cultura, turismo, esporte e lazer aqui no município? No esporte nós estamos fazendo torneios, campeonatos, no turismo nós estamos participando de reuniões na CETUR e na cultura é o que está acontecendo aqui hoje, juntamente com o lazer. A TV Ságio, o Jornal Gazeta do Recon, agradeço pela sua participação. Muito obrigada e eu espero que todos estejam contentes com o evento. A TV Ságio, o Jornal Gazeta do Recon, agradeço pela sua participação.